A CIDADE NO BRASIL 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 Cávará, Cávará... Cávará... Você está no meio. Se você está no meio. Não está em algum. Não está em algum. Abreu! Chava! 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 Ganja! Nunca peguei! Please, leave me! Ganja! Boa noite, Didi. 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 O que é isso aí, senhor? Você vai fazer isso. Por quê? Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. C.B.A. Manshlam. Ele é Mr. Sagar. Sim, senhor. Ele é Mr. Sagar. Sim, senhor. Ele é Mr. Sadiq. Sim, senhor. Ele é Mr. Sampat, do C.B.A. D.D. Mr. D.D. Get up. Come on, get up. Get up, I say. D.D. Mr. D.D. D.D. Are you not yet? I think he is dead. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?